E é o baleguinho do batidão, vai, vai Vai bater no seu paredão, hein Essa daqui é mais longa e vai pra galera do grau Equipe o Sem Limite de Panamirim Tamo junto No grau ele chama na 160 Com a rabeta ela tal empinada Na frente do meu paredão Sentando na garupa novinha safada Se liga é no meu papo Olha o que eu vou dizer Grau é arte não é crime Olha os voz do grau, ae Rondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondond Lolo, lolo, rodo, 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 DJ Cretão, gravando tudo em DJ Kiel, a pressão das produções Equipos sem limite de Palabirim, meu parceiro de Jardim e Grau tamo junto No grau ele chama na 160, com a rabeta ela tá empinada Na pritida o meu paredão sentando na garupa novinha safada Se liga é no meu papo, olha o que eu vou dizer Grau é arte, não é crime, olha os boys do grau, aê Rontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Repetar o 2020 que é pra bater no paradão Me segura